A fauna brasileira é uma das mais biodiversas do planeta. Conta com mais de 100 mil espécies já catalogadas entre vertebrados e invertebrados. Por causa do desmatamento, tráfico de animais e a caça ilegal. Infelizmente algumas delas correm sérios riscos de desaparecer da natureza. Neste vídeo veremos. Você está assistindo ao Curiosidade Animal. Se inscreva se você gosta deste tipo de conteúdo. Agora sem mais demoras vamos ao vídeo. O Licalopex vetuluz, também conhecido como Raposinha do Campo ou Raposinha do Cerrado, é uma espécie de raposa nativa da América do Sul, endêmica do Brasil. Denominadas de forma genérica como raposas sul-americanas. A antiga nomenclatura, pseudalopex, vem da união entre as palavras gregas, alopex que significa raposa, e pseudo falso, indicando o distante parentesco e semelhança com as raposas do hemisfério norte do gênero vulpes. A raposinha do cerrado muitas vezes é confundida com o graxain do campo, já que morfologicamente ambas espécies são muito parecidas, a não ser pelo seu tamanho, peso e sua distribuição geográfica. A raposinha do cerrado é bem menor que seu parente o graxain, as raposas têm cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento, pesam em média de 1,5 a 3,5 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores que os machos. A pelagem Dulica lopex vetuluz é predominantemente marrom avermelhada, ou amarela acinzentada com algumas variações individuais. A parte inferior do corpo é geralmente branca ou creme, enquanto as pernas são geralmente um pouco mais claras do que o resto do corpo. Eles também têm uma mancha branca ou creme ao redor dos olhos, o focinho é curto e as orelhas são longas e pontudas, a cauda é grossa e felpuda acompanhando a coloração do corpo terminando com a ponta preta. A raposinha do campo é uma espécie de canídeo que vive exclusivamente no cerrado brasileiro. O cerrado é um bioma rico em diversidade biológica, é o segundo maior bioma brasileiro, abrange cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 22% do território nacional. Sendo que atualmente conta com menos de 20% de sua paisagem original, e passou a ser considerado o bioma mais ameaçado do Brasil, é um dos hotspots de biodiversidade do mundo, habitat natural de várias espécies de animais e plantas. Que são endêmicas deste bioma, o cerrado tem sido severamente impactado pelas atividades humanas, como a expansão da agricultura, a pecuária e a urbanização, o que tem levado à perda e fragmentação do habitat da raposa do campo e de outros animais. A conservação do cerrado e das espécies que nele habitam é essencial para a preservação da biodiversidade brasileira. Para a raposa do campo, o cerrado é de extrema importância, uma vez que é o ambiente do qual ela levou cerca de 20 milhões de anos para se adaptar às condições do cerrado, que é um ambiente seco e com variações de temperatura ao longo do dia e do ano. A raposa do campo é um importante predador, que ajuda a controlar as populações de animais, como roedores, répteis e aves. Além disso, pesquisadores descobriram com base em estudos realizados na coleta de fezes destes animais, que 90% da sua alimentação é composta de cupins do gênero sinternes, contribuindo para o controle destes insetos e ajudando na manutenção do equilíbrio ecológico do bioma. A raposinha do cerrado também pode ser encontrada em áreas de transição, do cerrado com o Pantanal e a Caatinga. Existem também relatos de avistamento próximos a áreas de mata atlântica, em uma área de distribuição que inclui O Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, partes do Tocantins, Bahia, e uma pequena área entre Piauí, Ceará e Paraíba, entretanto pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da PUC identificaram o cruzamento entre a raposinha do campo, típica do cerrado com o graxaim do campo natural dos pampas gaúchos. De acordo com o estudo, o desmatamento da mata atlântica é o grande responsável pela hibridação entre as espécies encontrada no estado de São Paulo. O pesquisador Fabrício Garcês comprovou durante seu mestrado a primeira zona híbrida de canídeos descoberta na América do Sul, fora do gênero canis, do qual fazem parte, por exemplo, o lobo, o coiote e o cachorro doméstico. Durante seu doutorado, Garcês seguiu com as análises a fim de descobrir há quanto tempo esse encontro está ocorrendo. Esse é um processo que poderia nunca ocorrer se ainda houvesse a presença de mata atlântica. Ainda não é possível afirmar que o encontro das espécies esteja ocorrendo apenas no estado de São Paulo, pois há possibilidade de que o processo também ocorra em outros estados próximos. A pesquisa prosseguiu analisando também o DNA nuclear das células de outros animais coletados. Seis raposinhas do campo tinham características de híbridos, inclusive a segunda geração, ou seja, netos do cruzamento original entre as duas espécies. E este é um problema preocupante, pois é possível que ocorra uma perda da identidade genética de ambas as espécies a longo prazo. Por isso, a raposinha do Cerrado foi classificada pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, como uma espécie quase ameaçada e pelo ICMBio como vulnerável. A Universidade Federal de Goiás tem monitorado alguns exemplares encontrados no município de Comari, no sul goiano. As raposas têm uma expectativa de vida de 10 anos em cativeiro, mas na natureza esta expectativa cai para menos da metade. Os estudos chegaram à conclusão de que a espécie corre sério risco de extinção. Segundo os pesquisadores, quase 50% das mortes desses animais fora das unidades de conservação são de causa humana. Os pesquisadores perceberam também que a maioria das raposas do campo morre com apenas 8 meses de idade. Seja por tiro, envenenamento, atropelamento, predação de cães domésticos ou enterrando a toca com os filhotes dentro, o ser humano tem contribuído muito para o desaparecimento dessa espécie. Comente se gostou do vídeo e sobre quais animais da nossa fauna gostaria de ter mais informações. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para ajudar no engajamento, para que eu continue trazendo ainda mais conteúdos como esses. Um grande abraço e fique com Deus!